Esses celulares eram muito modernas nessa época, gente Esse óculos, então, eu tinha vários Eu adorava esses tipos de óculos, assim Esse clipe foi o arraso, gente Espero que o YouTube não dê um strike no vídeo Olá, pessoas brilhosas Ei, de malem-malem, welcome back to meu Seu nosso time, porque hoje era pra ser o quê, né, cara? Mas era pra ser vídeo de playlist, briga Mas o que que tu está fazendo hoje, domingo, sem playlist, briga? Ah, eu trago pra tu a resenha de... Novex Liso de cinema Porque essa linha aqui é a última falada aí dos últimos tempos, né Porque todo mundo tá falando do liso de cinema Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever Já deixa o likeão da brilhosidade Lembrando que os vídeos aqui são sempre... Não precisa saber que dia que é o vídeo, né, cara? O vídeo é terça, o vídeo é sexta, o vídeo é extra no domingo But você tem que ativar o sininho pra saber que dia que a Carol vai aparecer aqui Quase que eu tive que comprar no site, mas felizmente São José dos Campos me salvou lá no centro, né Dessa linha liso de cinema, eu comprei a máscara de 400 gramas Ela só tem nessa versão, ela não possui do quilão E comprei também o 9 desejos e 1 segredo, né Que é o spray de tratamento 9 benefícios Então essa linha aqui, ela veio aí para agradar as meninas lisas E as meninas alisadas Pra quem já pergunta, sempre pergunta, sempre tem essa pergunta aqui no canal, né Carol, o seu cabelo é alisado? Que progressiva você usa? Não, meu cabelo não é alisado, meu cabelo é um cabelo 2A E hoje eu estou de chapinha Mas esse produto, infelizmente, não deu certo para o meu cabelo Por quê? Vou falar para tuis Antes que vocês comecem a me xingar Espera, você é o seu cabelo descolorido Você não pode falar com propriedade do produto É aí que a gente pode falar com propriedade do produto Porque o nosso cabelo é descolorido E a gente sabe tudo que dá bem, tudo que dá certo, tudo que não dá Então vamos lá, liso de cinema Estelando série The Freeze Biotina e Panthenol Os flashes estarão aprontados para tuis Onde tuis caminhar Seus cabelos com liso deslumbrante balançam com o vento É hora de brilhar Então toda essa linha aqui, ela é liberada para as técnicas No e Low Pool Inclusive o shampoo também é liberado para Low Pool Você já vai encontrar aí nas melhores farmácias, melhores lojas da sua região Lembrando que ela é realmente Novex, custa um preço bem baratinho Então eu paguei R$9,90 na máscara E se não me engano R$7,90 no spray finalizador Que possui 120ml Para início de conversa, essa linha aqui, ela já entra na etapa de hidratação Ela já vem até aqui falando Então nisso eu já fiquei assim um pouco Poxa, hidratação de novo Porque a Novex ultimamente tem feito muita hidratação Muito, tudo que a gente olha no mercado é hidratação Eu fiz um cronograma e tem um tempo aí um cronograma Novex Clica aqui em cima na bolatinha E tudo é hidratação Então eu acho que a Novex podia, né, começar a jogar umas nutrições Umas reconstruções que tem pouca reconstrução da Novex no mercado Tudo bem, tudo bem, vamos testar Essa linha aqui, o interessante dela é aquela que tem biotina Na sua fórmula Pra quem não sabe, a biotina ela auxilia no crescimento do cabelo As únicas linhas que tinham biotina, se não me engano Da Embeleze, eram linhas que não eram liberadas E essa aqui é totalmente liberada no e low pool Então isso eu achei uma coisa muito interessante Uma fórmula até muito mais interessante do que outros produtos da Novex Era por isso que eu tava assim louca pra testar Ele tem, além do panthenol, além da biotina Ele contém vários extratos Ele contém óleo de macadama, ele contém óleo de argam Então é uma fórmula assim bem rica O creme branco tradicional da Novex, ele não é tão molengo Mas ele também não é tão denso É o mesmo cheiro da Novex, tá? E a aplicação dele é uma aplicação rapidinha de 3 minutos Quando eu iluvei no cabelo, eu achei o cabelo assim bem desembaraçado Achei um cabelo levinho, bem com efeito de hidratação E no meu resultado foi esse efeito de hidratação Não senti assim um brilho maravilhoso no cabelo Não senti um desmaiamento maravilhoso Foi um cabelo bem esvoaçante, com efeito de hidratação mesmo E o cabelo ficou bem macio Então nesse resultado, eu achei o creme aí meia bomba Falei, poxa, já de hidratação, gente, já tem tanta coisa de hidratação Principalmente eu, tenho tanta coisa de hidratação da Novex Seria realmente um produto que eu não compraria novamente Porque ficou uma coisa assim mais ou menos É um cabelo macio O que é um cabelo macio? É um cabelo macio Vou ter cabelo macio, é um cabelo macio, né? But, continuei Falei, não, Carol, você tem que continuar o tratamento Porque você não tá fazendo tratamento direito, né? Aplica assim o levinho finalizador Porque aí vai dar um efeito decente E aí fui eu lá, linda, em plena, maravilhosa Para usar o 9 Desejos, um segredo Que eu falei, agora, agora que eu vou me acabar Porque a fórmula dele, gente, é uma fórmula também bem riquíssima É uma fórmula que contém todos os mesmos ativos Que contém na máscara, óleo de macadâmia Pantenol, a biotina E aqui ele fala os 9 Desejos Que vão acompanhar você nessa história Reparação, brilho, controle do volume Proteção térmica, maciez Uso fácil da prancha Fios desembaraçados, sem pontas duplas E de proteção solar Quando eu cheguei em casa, que eu apliquei na mão Ah, que vontade de morrer, meu Deus do céu Se arrependimento matasse, porque ele é em creme Meu cabelo odeia finalizador em creme Espalha até facinho, mas eu já olhei e já falei Danou-se, danou-se, já era São raros os finalizadores que eu trago aqui pro canal Que são em creme, que deixam meu cabelo bonito Geralmente meu cabelo prefere óleos, finalizadores Ou aqueles sprays que são aguinhas, né Que são bem fininhos, bem fininhos E aí eu falei, não, gente, não vai prestar Não vai dar certo, mas vamos testar, né Porque foi pra isso que eu comprei E na hora que eu apliquei, veio a decepção final Meu cabelo ficou tão grosso, mas ficou tão denso Mas ficou tão grosso, tão empastado E aí eu fui tentar secar com o secador Não consegui, tinha partes que não secavam Pareceu que eu tinha tacado um óleo no cabelo Nas pontas estavam horrorosas E aí eu falei, não, já que ele é pra liso, né Vamos passar uma chapinha, né, pro cabelo ficar mais alinhado E assim, na hora que eu passei a chapinha Realmente, realmente O cabelo ficou assim, alinhado Mas ainda tem o cabelo assim, grosso Ele não tá com muito movimento O brilho, vocês vão ver aí Ele tá com um pouco de brilho até Mas não foi um cabelo assim Que teve um alinhamento completo A chapinha não ficou das melhores chapinhas Porque eu não sou uma pessoa que sei fazer chapinha Que sei fazer escova maravilhosamente bem Geralmente os finalizadores, eles me ajudam muito Esse não me ajudou A ponta não ficou tão bonita Ah, Carol, mas o seu cabelo é descolorido Nada vai ficar bonito Ah, meu amor, se você é dessas pessoas que pensa isso Volte aos seus vídeos aí do canal Pra você ver que tem produtos realmente Que deixam o cabelo maravilhoso Então, o produto é ruim, Carol? Ele é péssimo? Ninguém vai comprar? Não, gente Não é um produto péssimo Você for procurar resenhas aí no YouTube E você vai ver que tem pessoas alisadas E tem pessoas lisas Que se deram super bem com o liso de cinema Eu creio que a proposta dele seja mais pra cabelos lisos E cabelos alisados O meu cabelo, ele é um cabelo grosso Ele é um cabelo que não possui alisamento Então, pro meu cabelo grosso Pro meu cabelo descolorido E pro meu cabelo oleoso Infelizmente, não deu certo É uma pena, só arrependimento Matar essa cara que estava morta Fira enterrada, morrida aqui nesse canal But é vida que segue Se você está procurando um produto de hidratação Que contém biotina na sua fórmula Para ir auxiliar no crescimento E fortalecimento capilar Se você é lisa Ou se você é alisada Ou se o seu cabelo dá certo Com cremes finalizadores Parabéns pra tu E você acabou de encontrar aliso de cinema Agora, se você tem um cabelo que nem eu Essa não foi a melhor opção Fiquei mega chateada Porque era uma linha que eu estava na querença De testar But acontece, né? E eu não poderia mentir pra vocês Porque eu não minto Embora tem gente que fala que eu sou comprada aqui no canal Mas isso é uma outra história para um outro vídeo Se você curtiu essa resenha de hoje Com um produto que infelizmente foi reprovado Já deixa o likeão da brilhosidade aí Se você comprou esse produto Se você gostou Conta aqui pra Carol Como que ficou o resultado do seu cabelo Amanhã tem vídeo aqui no canal Porque a gente não pode parar de produzir conteúdo Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau